Gente, estou aqui, bom dia, estou aqui para mais um dia, hoje é dia 12 de março, estou aqui para mais um dia a fazer um vídeo de uma planta para vocês que não conhecem, viu? Vocês não esqueçam de dar a opinião de vocês e acreditem no que eu estou falando, é realidade. Essa planta aqui, eu estou filmando ela, está vendo? Essa planta chama-se pião roxo, essa planta, o leite dela é o melhor colírio para o olho, colírio para o olho. Você pega o leite dessa planta, está vendo? Chama-se pião roxo, o nome dela é pião roxo, então é um milagre essa planta. Então você pega o leite dela e pinga no olho, três gotas no olho, ela tira vilide do olho, tira catarata e dores e inflamação do olho. Você entendeu? Chama-se pião roxo, não confunda o nome dela com outra planta também, tá bom? O nome dela é pião roxo, olha lá, olha o nome dela, olha aqui, eu estou filmando ela aqui, então, vocês entenderam? Então veja bem, não esqueça de dar suas opiniões e acredite, essa planta é o melhor colírio do mundo, o leite dela é o melhor colírio do mundo para o olho, você entendeu? Pingar o leite no olho já era problema, em menos de 20 minutos, 1 hora, 2 horas, depende do tipo de problema que você tem, sara imediato e não arde. Veja como é que é a planta, a folha, está vendo? Eu estou filmando aqui para você ver direitinho, tá bom? Então não esqueça de dar seu depoimento, suas opiniões, escreva para mim, entre no meu Facebook e se informe sobre saúde natural. Lá tem 140 e poucas receitas naturais sem droga para você se tratar imediatamente, tá? E qualquer informação você me pede, tá bom? Olha, planta chama-se pião roxo para o olho, tá bom? Um abraço, tchau e até a próxima. Vou fazer outro vídeo de outras plantas aqui agora, tá bom? Um abração para você, estamos aí, escreva!